É pessoal, mais uma empresa de criptomoedas afirma que está suspendendo o SACS devido às oscilações aí do mercado Essa empresa talvez você não conheça o nome, mas o problema dela é que ela é provedora de liquidez de várias outras Então tem empresa que muitas vezes trabalha com compra e venda, corretora vai, trabalha com compra e venda de Bitcoin e criptomoedas Mas ela tem alguém para gerir, para gerar liquidez para ela, para dar entrada e saída nas criptomoedas E justamente o colapso está se espalhando como se fosse uma doença contagiosa Vamos entender então esse assunto Opa, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto Eu desde já te convido a se inscrever e ativar o sino das notificações Para ficar sempre por dentro de tudo o que está acontecendo no mercado das criptomoedas Principalmente nesse momento que é algo bem crítico, é algo realmente muito difícil por conta das paralisações que estão acontecendo No momento de baixo e tudo mais E deixa também um like nesse vídeo para você dizer assim para essa plataforma Que o conteúdo que aqui é apresentado é algo relevante Bom, olha, o primeiro link que vai estar na descrição é o da Binance Essa é a maior corretora de criptomoedas do mundo E usando o meu link para cadastrar-se você vai ter aí 15% de desconto em todas as taxas de trade O que a gente precisa entender é que a queda do corretor FTX, assim como eu expliquei ontem Não é alguma coisa que prejudicou só a FTX e os clientes da FTX, tá? Então é todo um sistema interligado entre as empresas de criptomoedas E aquelas que tinham uma conexão direta ou até mesmo indireta com a FTX Acabaram também colapsando, tendo sérios problemas aí E a gente agora está começando a ver isso E existe nesse momento uma corrida aos saques Então em várias corretoras está todo mundo retirando dinheiro E daí se você me pergunta assim Marcos, eu devo retirar meu dinheiro também? Eu vou dizer o seguinte para você Olha, não era nem para esse dinheiro estar lá Dinheiro, criptomoedas, você não deixa parar dentro de corretora As únicas justificativas que existem para você deixar dinheiro dentro de corretora é Se for A, um dinheiro que é para você operar, faz parte da sua banca e nem é a banca toda que eu estou falando B, moeda de corretora Eu citei isso pela primeira vez aqui no canal ontem E realmente você pode perceber que faz total sentido Porque assim, se você é holder de BNB dentro da Binance Que é o token nativo da corretora, enfim Se a Binance for hackeada, se a Binance tiver algum problema Se a Binance suspender saques O que vai adiantar você ter BNB fora da Binance? O token vai ter uma desvalorização gigantesca A única coisa que você poderia fazer É vender o token na mesma hora Mas se de repente a informação é falsa Ou se a corretora se recupera de forma rápida Você também ia perder Porque você ia vender na baixa Depois o token ia recuperar Você ia ficar de fora Então token de corretora Eu vejo que faz sentido você deixar dentro de corretora Mas token que Moeda normal, né? É só aquela merreca que você vai usar para um ou dois dias de trade no máximo Você não vai deixar a sua banca toda Bom, então vamos aí ao ponto, né? A empresa que já suspendeu saques E lembrando que o problema dessa empresa É que ela gera liquidez para outras empresas Eu vou compartilhar aqui com vocês a matéria Eu vou ler o trecho A gente vai fazer os comentários, ó Então um tweet publicado pela Gênesis Global Isso no dia 16 Ainda revela que a credora institucional de criptomoedas Olha só Suspenderá temporariamente os resgates e novas originações de empréstimos No negócio de empréstimos Ao explicar a decisão A empresa citou, abre aspas Turbulências de mercado sem precedentes Relacionadas ao colapso da problemática exchange de criptomoedas FTX Resultando em níveis anormais de saques Que a Gênesis Global afirma exceder a sua liquidez atual Então só até aqui já deu para entender o seguinte Ah, a empresa não tem liquidez para poder suprir a quantidade de saques Isso daí é uma forma muito bonita de falar o seguinte Olha, as pessoas querem tirar o dinheiro, mas o dinheiro não está aqui dentro É isso que eles estão falando Isso daí, quem ainda não virou a chave É uma coisa preocupante É uma coisa estrondosa Como assim? Se a gente fosse considerar um cenário hipotético que todo mundo tem a mesma quantidade de saldo Se 17% dos clientes viessem sacar o dinheiro ao mesmo tempo O banco quebra Só precisa de 17% de corrida ao saque Só precisa disso E daí o banco quebra Por quê? Todo o resto está emprestado Então o banco tem cerca de 83% de todo o seu capital emprestado E o irônico é que a gente paga taxa de manutenção de conta Claro que se você usar Nubank, algum banco digital Ou se você solicitar um pacote isento de taxa Você não vai pagar Mas por via de regra a maior parte das pessoas paga Então o banco ele cobra dinheiro de você Ele ganha dinheiro da sua taxa E ainda empresta grana por aí É um negócio muito doido Só que o problema é quando você faz isso dentro do nicho das criptomoedas A oscilação é muito grande Ainda existe muito food Ainda existe muita informação Que pode fazer os ativos oscilarem de forma muito abrupta Então uma corrida ao saque É uma coisa plenamente plausível Agora, corrida ao saque na vida real Fora do nicho das criptomoedas, chamemos assim É um pouco mais difícil Acontece? Claro que acontece Mas em uma frequência muito menor Mas continuando aqui, a empresa também acrescentou que a sua liquidez atual foi impactada negativamente Pelo colapso do fundo The Edge Tree Arrows Capital Isso em junho Ou seja, eles já tinham dinheiro reinvestido em outro canto E eles já tinham sofrido um colapso Fora, isso que eles nem chegaram a citar que o Bitcoin caiu aí mais de 70% Também, ó, é um ponto na balança que não estão citando E como parte do processo de falência A corretora entrou com uma ação de 1.2 bilhões de dólares contra a Tree Arrows Capital Então tá rolando um processo judicial E a gente não tem garantia nenhuma que eles vão conseguir pegar esse dinheiro de volta Embora não esteja claro quais são os níveis de liquidez da empresa Foi informado anteriormente que a Gênesis detinha 175 milhões em fundos Isso de dólares Presonde? Na corretora FTX Então se eles realmente estão com grana preso na FTX Eles negando ou não Ainda assim é um problema gigantesco E daí você vai ver Essa empresa que ainda não tá conseguindo dar o dinheiro das pessoas Eles ainda são provedores de liquidez da Grayscale E de várias outras empresas gigantes Ou seja, estamos falando de um efeito dominó Estamos falando de uma quebra do mercado generalizada Tire suas criptomoedas de dentro das corretoras Seja esperto Não espere o negócio quebrar Não espere o problema chegar pra você fazer isso Tá certo? Antes de ir embora, deixa um like aí no vídeo Até mais